Como é bom estar novamente aqui com você, falando do tema da esperança. Por que nós dedicamos tantos vídeos a falar da esperança? Porque é a esperança que nos faz estar de pé no meio desse momento que estamos vivendo. E o tema que nós vamos falar hoje dentro dessa dimensão da esperança é como alimentar e fazer crescer a esperança. Nós temos falado nos últimos vídeos sobre várias coisas da esperança. E você deve se perguntar, e agora, o que eu faço para crescer na esperança? E a frase que nós vamos ver hoje é uma frase de Santo Agostinho, onde diz Esperar significa crer na aventura do amor, ter confiança nas pessoas, dar o salto no incerto e abandonar-se a Deus totalmente. Santo Agostinho. Existe uma encíclica do Papa Bento XVI falando sobre a esperança cristal. Se você tiver condições, pegue, vale a pena. Uma encíclica muito rica falando sobre esse tema, para você ver como esse tema é importante. E o Papa, nessa encíclica, o Papa Bento XVI, ele fala dos lugares de aprendizagem e exercício da esperança. Do que ele fala, nós vamos falar de dois lugares que nós podemos crescer na esperança. O primeiro lugar, que nós só podemos ter a esperança verdadeira, é a oração. A oração é que vai dar a mim, a você, a esperança. A oração, eu falo em todos os sentidos. A oração pessoal, o estudo da palavra, o estudo da Bíblia, que é da palavra, o terço. A Eucaristia, mesmo de forma virtual, que é o que nós podemos ter hoje. A adoração, de forma online, como nós falamos em vídeos anteriores. Isso é importante, para que nós possamos crescer na oração. Eu fico muito impressionada que também tem, acho que é nessa encíclica também que fala, que a oração é quando eu dilato o meu coração. E aí eu abro o meu coração e preparo o meu coração, para Deus tirar todo o vinagre que há dentro dele, e que ele possa colocar o mel do seu amor. Isso é bonito, não é? Deus quer tirar tudo o que é vinagre, tudo o que é ruim, a amargura do nosso coração, para que nós possamos crescer, crescer e receber o amor dele. E o segundo lugar da esperança, para crescer na esperança, é isso que eu achei fantástico, é quando nós precisamos viver o sofrimento como um lugar de aprendizagem e sabedoria. É isso que nós estamos vivendo nesse tempo. Viver o sofrimento como um lugar de aprendizagem e de sabedoria. Muito belo a gente ver, porque nós vamos vendo pessoas que vão fugindo da dor. Ninguém quer sofrer. Mas não é a fuga da dor que vai me dar a cura. Porque é inevitável, o sofrimento faz parte da nossa finitude. Nós não somos Deus e nós não podemos eliminar o sofrimento. Mas nós podemos aceitar o sofrimento como um meio de nós crescermos na esperança e de amadurecermos como homens e mulheres de Deus. muito belo isso, não é? Nós podemos, vamos revisar, crescer através da oração e crescer através da aceitação do momento de dor. Mas isso só se dá pela oração. E por isso nós vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, e nós queremos crescer na esperança. Nós queremos, Senhor, utilizar desses meios, que é a oração e a aceitação do tempo que nós estamos vivendo, das tribulações, das crises. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a viver esse tempo e a crescer nessa virtude que é tão cara ao teu coração e que nos fará plenos e felizes. Venha em nosso auxílio e ajuda-nos a ser homens e mulheres maduros, maduros, confiantes em Deus, confiantes em ti, confiantes no teu poder. Te pedimos, Mãe, a tua proteção que tu possas interceder por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E creio que você já sabe qual vai ser o seu desafio do dia de hoje. Seu desafio do dia de hoje é buscar fazer crescer a sua esperança através da oração e através da aceitação daquilo que você vive e que você vai poder passar hoje o dia rezando e louvando a Deus por tudo aquilo que nós vivemos, trocando o seu coração de amargura, tudo aquilo que é amargo pela doçura do Senhor. Deus te abençoe. Shalom. Assuzir. Assuzir. Assuzir.